Boa tarde, hoje eu vou falar com vocês sobre um outro livro que faz parte do kit que os alunos lá da escola da MFLZ Alves Pereira receberam, que é 1808, do Laurentino Gomes. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Bom, em primeiro lugar eu vou dizer que não é exatamente este volume aqui que os alunos receberam. Eles receberam um volume mais bonito, maior, mais ilustrado. Essa é a minha edição de bolso de 2010, né, da Planeta. Eles receberam a edição da Editora Globo. Mas, embora o texto deles seja um pouquinho mais reduzido, é o mesmo livro. Em primeiro lugar, eu vou dizer que os colegas historiadores, sem deixar de ter um certo senso corporativo, costumam dizer, ah, é um livro de jornalista, não é um livro de historiador, né. Só que, a eles eu diria que a minha professora de História, que me introduziu a História, que me deu o amor pela História, né, Maria Helena de Gani Rocha, adotava um livro didático, quando eu estudei da antiga quinta até a antiga oitava série, que era de Luciano Ramos, um jornalista, né, que havia sido aluno dela aqui na PUC de Campinas, onde ela lecionou durante muitos anos, né. E que eu, particularmente, não tenho qualquer restrição a fazer pesquisa em jornais e nem ao trabalho dos jornalistas, porque o jornalista, ele nos traz a História em se fazendo, com uma grande dose de atualidade, né, com um frescor que, muitas vezes, os embolorados livros de História não trazem, né. Então, eu, por exemplo, amo esse livro do Laurentino Gomes. E eu acredito que ele é capaz, sim, de nos trazer várias novidades, não só os alunos, mas os professores, se se despirem dos seus preconceitos, poderão aprender muito com este livro, né. Então, era só isso. Uma boa tarde a todos.